Vamos lá, Fagundê! Vamos lá, Fagundê! Acerta! Entrou na tua, Dani! Vamos lá, Fagundê, Esclinio! Vamos lá, Fagundê, Esclinio! Fogo de peso, né? Isso! Vai pegar a vela, nós também, nós bem-vindas. Eu tenho vontade de que ganhar pra ficar com oco! Boa, Raje Boa, Raje Boa, vai brinca o joelho Vai brinca o joelho Vai acompanhando, vai acompanhando Vira de frente Vai brinca o joelho Vai brinca o joelho Aí mesmo, aí mesmo Vai brinca o joelho Vai brinca o joelho Vai brinca o joelho Vai brinca o joelho Boa Aí, não volta mais Cuidado rodando isso Boa, Raje Boa, tá chegando Tá chegando Tá chegando Aí, ele começa a se perder Ele começa a se perder O Dani O Dani O Dani O Dani O Fagundi O Fagundi O Dani O Dani O Dani Vai passar, vai passar, vai passar! Isso é o outro! Aze, o outro! Aze! Vê o que der aí! Vê o que der aí no céu! Tem um reforço ali! Aqui tem um reforço ali! Aze! Aze, o professor! Aze, não precisa ter pressa! Ele está vazado! Não precisa ter pressa! Aze, aze, não perde a posição! É isso aí! Aze, vamos jogar inteligente agora! Ele está cansado, Aze! Dani, ô Daniel, Dani, bota a mão, entra a mão por dentro do braço dele, ele emborcar, entra por dentro do braço dele, Dani Isso Aí Dani, de novo, de novo Vai indo para a esquerda, a esquerda pegada Um minuto e meio, Daniel Agora, Dani Aí, aí, um minuto e trinta Então cuidado Um minuto e trinta Olha aí, quando ele vem, tem um rastro Aê, já saiu a pela, já saiu a pela, já saiu a pela, já saiu a pela, te ajusta Ô, Rangel, minuto final, tá ganhando Vamos lá, Dani, vamos lá, Dani Não vou te dar presta Nada passa aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, Dani Trabalha Trabalha, trabalha com o Rafa Trabalha no erro dele, Dani Trabalha no erro dele Ele vai te dar, Dani Ele vai te dar o que tu quer Vamos lá Não tem nada Não tem nada Aê, é esse o jogo Bora, 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 bora Aê, é esse o jogo Bora, 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 bora Pula, bora, bora Vai, bora, bora Vai, bora É, vai, chegando Não tem nada Tem nada, Dani Vamos balançar, Dani 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 Vai, vai, vai É agora, vai agora Entra na esgrimada Bate pra trás 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 Gente, chega o outro ali Agora, Dani Agora, agora Agora Boa 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 Obrigado.